Um jovem de 25 anos sofreu uma tentativa de homicídio na zona sudeste de Teresina. Duas pessoas em uma moto efetuaram oito disparos de arma de fogo contra a vítima que foi levada para o Hospital de Urgências de Teresina. Os detalhes com Christian Souza. A tentativa de homicídio ocorreu no último sábado por volta das 10 horas da noite nessa rua do Parque Poti. Francisco Barbosa Nascimento Júnior, de 25 anos, foi atingido por vários disparos efetuados por dois homens que passavam na via em uma motocicleta. Esse Francisco Barbosa Nascimento Júnior foi alvejado com disparo de arma de fogo por dois elementos que estavam na motocicleta, sem placa, chegando a atingir esse Francisco Barbosa. Provavelmente deve ter alguma rixa, alguma outra ocorrência antes dessa. Os tiros atingiram as regiões do tórax e abdômen. A vítima encontra-se internada no Hospital de Urgência de Teresina, com quadro de saúde estável.